No Confiança, a alegria e as ofertas marcam presença nesse verão. Confira! Contrafilé bovino peça quilo 18,90, frango inteiro polo congelado quilo 3,29, molho de tomate salsarete tradicional sachê 340 gramas, 1,19, leite condensado piracanjuba 395 gramas, 2,19, lava roupa em pó homo, leve 2 quilos, pague 1,900, 13,98. Confiança, presente na sua vida! Confiança!